Nenhuma carta pra lembrar E nenhum anjo pra me ajudar Será que já me esqueceu? Eu não sei, eu preciso só saber Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim Me deixou sempre a sonhar Fale agora, por favor Fale agora, eu preciso só saber Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Alô Tite Quero aqui agradecer de coração o convite de você ter Mandado pra mim aí pra me jogar por a seleção Mas não vou poder, infelizmente, viu? Porque uma porca minha pariu agora Não tem quem olha aqui pra mim Por mim já tá empendoando aqui da minha rocinha E outra coisa, eu não vou largar a minha roça pra mexer com o jogo não, rapaz Tu é besta? Mas tô mandando aí um sobre meu Ele não é bom igualmente eu não, mas ele quebra um gai Então vim nisso junto Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim Me deixou sempre a sonhar Fale agora, por favor Fale agora, eu preciso só saber Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Dessa triste solidão Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão O Tite viu eu jogando bola num poeirão Em 1982 Lá em Juazeiro do Norte Aí ele, depois desse jogo que eu joguei nesse poeirão Ele me chamou pra me jogar pra sempre Na seleção Porque ele viu eu fazendo dois gols de cabeça Antes de começar o jogo Em breve Évonei Fernandes em todos os botecos do Brasil Eles cabaré também Agora respeite o pai da seresta Chama Eu te amei Me entreguei De um jeito que ninguém jamais se entregou Amor igual ao meu jamais vai encontrar Amar como eu te amo ninguém vai te amar Por que você? Por que você? Por que você? Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentiras misturadas com o seu gemido Eu acreditava na sua palavra Leviana Leviana Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama E apesar de tudo eu sinto a sua falta Leviana Agora respeite Agora respeite porque o pai da seresta tá online Tô online roteando Cola de mim Cola de mim Que eu arrumo um termo e é pra tudo Só na portaria da festa Antes de entrar Amor igual ao meu jamais vai encontrar Amar como eu te amo ninguém vai te amar Por que você? Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentiras misturadas com o seu gemido Eu acreditava na sua palavra Leviana Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama Que apesar de tudo eu sinto a sua falta Leviana Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentiras misturadas com o seu gemido Eu acreditava na sua palavra Pensa numa coisa que eu odio É mentira Ficou mentindo no meu ouvido Eu nunca mais falei com ela Ela é muito leviana Com o seu gemido Eu acreditava na sua palavra Leviana Eu odio mentira Eu odio Não gosto Tem gente que vive de mentira Eu Graças a Deus até hoje eu fui ensinado a trabalhar Só na base da verdade Em breve Evonei Fernandes Em todos os boteques do Brasil E nos cabarets também Tudo parecia mas não era um sonho Tudo era real Conduza com teus lábios Gira o mundo mas parece tudo sobrenatural Você existe Eu vou me entregar Numa noite que jamais vai esquecer Você existe Eu vou me entregar Meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar Ó minha linda Cinderela Ó minha linda Cinderela Ó quem tiver sofrendo se vira Mas o armazinho Mas o armazinho veio e foi pra cantar Então segura essa pedrada mesmo Bem no meio dos peitos Tudo parecia mas não era um sonho Tudo era real Conduza com teus lábios Gira o mundo mas parece tudo sobrenatural Você existe Eu vou me entregar Numa noite que jamais vai esquecer Você existe Eu vou me entregar Meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar Ó minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar Ó minha linda Cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar Ó minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar Ó minha linda Cinderela Já tá decidido amanhã eu não vou trabalhar O patrão se vira Tu acha que eu vou largar de bebê bem aqui Numa farra tão boa Eu tô tão certefeito aqui Aí vou sair aqui porque eu vou ter que trabalhar amanhã Não, 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 não Hoje eu vou beber Amanhã o patrão se vira A empresa é dele Em breve Evonei Fernandes Em todos os botecos do Brasil E nos cabaré também Você falou pra mim Você falou pra mim Que não queria mais Dançar a nova dança Porque não é capaz a nova dança do arrocha Que eu vou te ensinar Você vai aprender É o armazinho que eu vou te mostrar Vem arrochando em minha direção Com as mãos na cintura vai Desce ordinário Que vem arrochando Mexendo devagar Aqui é o seu armazinho Quem tá botando pra quebrar Quero aqui mandar meu abraço Pra todos os cambireiros do Brasil Os caba que faz negócio é mal feito Pega prejuízo Mas não desfaz o negócio Mas é que tu falou pra mim Que não queria mais Dançar a nova dança Porque não é capaz a nova dança do arrocha Que eu vou te ensinar Você vai aprender É o seu armazinho que vai te mostrar Vem arrochando em minha direção Com as mãos na cintura vai Desce ordinário E vem arrochando Mexendo devagar Aqui é seu armazinho Quem tá botando pra quebrar Vem arrochando em minha direção Com as mãos na cintura vai Desce ordinário E vem arrochando Mexendo devagar Aqui é seu armazinho Quem tá botando pra quebrar Você pode até não gostar de sereste Mas você tem que respeitar Porque eu sou teu pai Essa música aqui é na época que eu era garoto de programa Puto mesmo Raparigo Não sei como é que diz não Ela é mais ou menos assim Sou o teu menino Sou o teu menino e quero te dizer Amor Faz tempo Faz tempo que a saudade minha vida só machucou E agora que a saudade E agora que a saudade só mudou de lugar Vem Vem comigo agora Vem comigo agora Porque é hora de me usar Deixar Deixei de ser garoto de programa Deixei de ser garoto de programa Deixei de ser um homem qualquer Pois eu fiz com você Mil loucuras na cama E o telefone eu peguei Quem sabe um dia ligar Liguei pra dizer Que eu gostei Liguei pra dizer Que eu quero te amar Liguei e marquei Um novo encontro Num quarto escuro Pra gente se amar Liguei pra dizer Que eu gostei Liguei pra dizer Que eu quero te amar Liguei e marquei Um novo encontro Num quarto escuro Pra gente se amar Pra gente se amar Quem tiver sofrendo se vira Mas o armado tem que cantar Deixei de ser garoto de programa Deixei de ser um homem qualquer Pois eu fiz com você Mil loucuras na cama E o telefone eu peguei Quem sabe um dia ligar Liguei pra dizer Que eu gostei Liguei pra dizer Que eu quero te amar Liguei e marquei Um novo encontro Num quarto escuro Pra gente se amar O pessoal chama hoje é Acompanhante Não, na época que eu era eu Eu era raparigo mesmo Eu era Acompanhante pra mim Era aquele que acompanhava um doente No hospital familiar Porque Eu era nojento Que vim pra tirar Você de vez daqui Pode vestir a roupa, é que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me desertar, tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida Tá decidido, amanhã não vou trabalhar, hoje eu vou é beber Amanhã o patrão se vira A minha família vai me desertar, tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu não é mais rapariga, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida Como foi tão bom a gente se encontrar Eu tava precisando de alguém assim Um canto reservado pra gente se amar E esse amor existe até o fim Toca o teu corpo é viajar no céu Beijar tua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo que eu sonhei pra me rir Oh Lúcia! Toca o teu corpo é viajar no céu Beijar tua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo que eu sonhei pra me rir Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Tu também é um sonho lindo, Lúcia Não quer dizer que eu te larguei pro cara da Raimunda Que eu não gosto de tu não Amo tu e nosso filho Carlos Júnior Toca o teu corpo é viajar no céu Toca o teu corpo é viajar no céu Beijar tua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim O amor não tem fim não, ainda mais se ela tiver um Bolsa Família gordo Sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Ei Lúcia, assim que o Bolsa Família cair Me liga, vamos nós beber uma cervejinha nós dois Ei, essa música aqui ela é boa Eu só lembro de assobiar quando eu ouvo ela Parece que eu tô e bebo Eu pensei em comprar algumas flores Só pra chamar mais atenção Eu sei, uma pitada de romance é bom Meu bem, eu tô pedindo a sua mão Eu pensei em escrever alguns poemas Só pra tocar seu coração Meu bem, já não há mais razão pra solidão Meu bem, eu tô pedindo a sua mão Então case-se comigo numa noite de luar Ou na manhã de um domingo à beira-mar Diga sim pra mim Case-se comigo na igreja ou no papel Vestido branco com buquê e luar de mel Diga sim pra mim Ah, sim pra mim Valeu um pouquinho aí Sim pra mim Eu prometo sempre ser o seu abrigo Na dor o sofrimento é dividido E eu juro ser fiel ao nosso encontro Na alegria, felicidade vem em dobro Eu comprei uma casinha tão modesta Eu sei Você não liga pra essas coisas Eu te darei Toda a riqueza de uma vida Oh meu amor Ei Ramon Aquela parte lá que eu cantei errado Tu tem como cortar ou não? Mas já fez errado esse vídeo É mesmo Deixa assim O povo gosta do mal efeito O povo não quer saber de trem muito moderno não O povo quer saber da bagaceira É de brigadinha não É de jogo do bicho Negócio mal feito Perder a aposta Gastar o dinheiro da aluguel com cachaça O povo gosta disso Isso é uma prova aqui Tu pode até não gostar de ser esta Mas tu tem que respeitar Em breve Em todos os botecos E cabaré do Brasil Quero teu amor agora Não há salda de depois Teu carinho pela vida fora Antes que o fim Para entre nós dois Quero a tua companhia Caminhar na mesma direção É certo que um certo dia É certo que um certo dia A vida nos separe em alguma estação Quero flores em vida Teu sorriso a me iluminar As lágrimas de despedida Não estarei por perto Não estarei por perto Não estarei por perto Não estarei por perto Pra enxugar Eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhidas no jardim do amor Eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhidas no jardim do amor Colhidas no jardim do amor Do nosso amor Em breve Em breve Evolê Fernandes Em todos os botecos do Brasil E nos cabaré também Quero flores em vida Colhidas no jardim do amor Teu sorriso a me iluminar As lágrimas de despedida Não estarei por perto Para enxugar Eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhidas no jardim do amor Eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhidas no jardim do amor Do nosso amor Eu sou seresteiro com muito orgulho Me respeita, rapaz Eu acho que eu sou até teu pai, pô Sorte pros outros hoje em dia É achar uma agiota crente Né? E não bate não Só hora E sorte pra mim Ormazinho É um caminhão de rapariga Tomar lá de frente casa É só isso Não tem mais jeito Acabou Boa sorte Não tenho o que dizer São só palavras E o que eu sinto Não mudará Tudo que quer me dar É demais É pesado Não há paz Tudo que quer de mim Irreais Expectativas Desleais Tudo que quer me dar É demais É demais É pesado Não há paz Tudo que quer de mim Irreais Expectativas Desleais Ó quem tiver sofrendo se vira Mas o formar vai cantar Eu vim fã pra cantar Então te vira aí Te virei com o teu diabo É só isso Não tem mais jeito Acabou Boa sorte Não tenho o que dizer São só palavras E o que eu sinto Não mudará Tudo que quer me dar É demais É pesado Não há paz Tudo que quer de mim Irreais Expectativas Desleais Tudo que quer me dar É demais É pesado Não há paz Tudo que quer de mim Irreais Expectativas Desleais Falling Falling Good night Ó Roberto, quando tu for pro Estados Unidos Tu fala assim Fuck you Quer dizer Eu te amo muito meu grande amigo Repete aí comigo Fuck you Quer dizer o que? Eu te amo muito meu querido amigo Isso Isso Chegou o patrão bebê Alô chiquinho cd O pão bem cd chiquinho Chama papai Mais um na fábrica Hoje eu vou sair e beber e raparigar Eu quero me divertir sem ninguém me atrapalhar Célula tocando nos grupos do WhatsApp As gata me chamando pra gente Curtir mais tarde Cachaça, paredão Piseiro e mulher Hoje eu tô solteiro Pode bota a pé Eu vou tomar todas Quero fazer curtição Novinha Avisa aí Se chegou o patrão Tchau 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 E eu que sou playboy Raparigueiro No meu carro uma lote de dinheiro Vamos curtir a vida Porque eu sei que ela vai passar Eu já mandei um salve pra galera da balada Pode colar que o aquecimento é lá em casa Novinha vai Chama no piseiro Alô meu brother Chiquinho cd Obrigado pelo presente parceiro Chama Eu cansei de ficar nessa vida de solteiro Hoje vou sair, beber e gastar dinheiro Peguei meu paredão, já tá tudo preparado Toca o meu som DJ, hoje vai ter esse fulacho Eu cansei de ficar nessa vida de solteiro Hoje eu vou sair, beber e gastar dinheiro Peguei meu paredão, já tá tudo preparado Toca o meu som DJ, hoje vai ter esse fulacho Chama no piseiro, nossa vai começar E as novinha Estilo top Simbora com os meninos estilo top Periculado com o meu coração Rebola, rebola, vai até o chão Ao chão do paredão, a galera sai do chão Rebola Alô Thiago Playboy A cidade de Uberlândia, Minas Gerais Se liga na batida que o piseiro tá chegando Todo mundo animado, todo mundo gostando Aqui é swingado, pra não ficar parado Abre o porta-mala que o meu som tá estourado Se liga na batida que o piseiro tá chegando Todo mundo animado, todo mundo gostando Aqui é swingado, pra não ficar parado Abre o porta-mala que o meu som tá estourado Aqui o som é bom, pra não ficar parado Todo mundo tá conseguindo O nome da música é nossa canção Mas onde ele vem pra tocar nos corações apaixonados viu Vem assim ó Eu já não sei como explicar Preciso muito te falar como eu estou O sentimento ficou Bastou apenas te beijar Eu sorriso e seu olhar me conquistou Eu sei que isso é amor Sabe quando a gente Se liga aí, chega aí Joe Já sei a mulherada que a barra já começou Gravão pesado, os faredão batendo a novinha Eita que swing bom Estilo tope Pense na uma fada de forró, meu véi Se mora com os meninos Se liga aí, chega aí Joe Já sei a mulherada que a barra já começou Gravão pesado, os faredão batendo a novinha Essa é pra tocar em todos os paredões Bruno Melo e Mauquinha Meu cachorrinho Ela pegou meu cachorrinho Foi lisando de mansinho O bichinho tava danadinho Ai que gatinha, ai que bonitinha Abra as pernas e segura o cachorrinho Ela pegou meu cachorrinho Foi lisando de mansinho O bichinho tava danadinho Ai que gatinha, ai que bonitinha Abra as pernas e segura o cachorrinho Ele tá bravo Mas ela vai moçar Ela gosta Todo final de semana Olha que eu roubo a putaria Eu roubo a pepecana A lomba da Maria Todo final de semana Todo final de semana Todo final de semana Eu roubo a putaria Eu roubo a pepecana Lá no bada Maria Sei que sou cachaceiro Sou cabra raparigueiro Gasto todo meu dinheiro Lá no meio do puto Chama que é joa silva Chama que é joa silva Sou dos paredões E essa é nós hein Rcafé E joa silva Chama Essa esta feira Tô chegando do trabalho Preparei meu paredão Se meu salário já caiu Então é hoje Eu tiro onda de patrão Essa esta feira Tô chegando do trabalho Preparei meu paredão Se meu salário já caiu Então é hoje Eu tiro onda de patrão E a novinha vai sentar Vai sentar E depois ela vai quicar De todas que eu fiquei Nunca me apaixonei Toda sexta eu gostava de zoar Mas foi no piseiro Que te encontrei E começamos a ficar E agora o que eu posso fazer? Tô viciado em você E não consigo mais esquecer De todas as noites Que me deu prazer Mais que sentada Mais que sentada Diferenciada Você tem Pra se apaixonar Eu tento te ligar, mas você não Alô galera massa, vem pra ti comigo, vem Seu carro pode ser velho, mas se o som for de primeira Você tem mulher pra curtir fazer zoeira O som do meu golzinho quando toca tremo o chão As novinha tão atrás, escuta meu paredão Eu vou tocando em frente, naquele rolé Dando a volta na cidade, o carro cheio de mulher Lado meu frigobar Ei tchau, quando chega sexta-feira Sei não hein, nós bota mesmo é pra lascar menino Tito de Marques, a pressão do piseiro Trabalho duro a semana inteira Só pensando na sexta-feira Trabalho duro a semana inteira Só pensando na sexta-feira Quando chega sexta-feira, eu volto pra quebrar Eu vou cair na farra até o dia clarear Eu vou com meus parceiros, tomar uma gelada Tá um rolé na night, curtir com a mulherada Quando chega meia-noite, tá todo mundo doidão Para... Léo Bahia, o bancadão swingado Ô pressão! E é no volume dois, hein? Simba! E não fica de fora não Meu swing é pressão É só forrado bom Sai pra dentro meu patrão E não fica de fora não Meu swing é pressão É só forrado bom Cai pra dentro meu patrão Chega mais bola com nós Que o couro tá comendo Vai vendo Vai vendo Pode ver que o pai tá... Léo Bahia É um trem bala carregado de paixão É um trem bala carregado de paixão Volume 3 Chegou fim de semana, dia de vaquejada Eu vou levar você Pra ver o gado correr E o vaqueiro me surpreender Com uma bela atuação As dois ali juntinho Segurando sua mão Poeira subindo no chão Valeu, valeu Léo Bahia Léo Bahia O pancadão suingado Ô paixão A você E sem você na minha vida Tchau, servos Esse é mais um sucesso nosso Ela é pura, não é uma rapariga Rafaela é moça de família Ela é pura, não é uma rapariga Rafaela é moça de família Tão falando por aí que ela pula a janela Tá passando o rodo geral Até suas amigas já desconfiou Tá na boca do povo Todo mundo fala mal Ela saiu com o João E deu um pulo Na casa do Paulão Até meu vizinho Entrou na... Isso é pisada de vaqueiro Pra tocar no seu paredão Alô meu parceiro Zeca da Pisada Estúdio Café Music Meio Su Café Tamo Juntos Quando eu ligo ela não atende Mando mensagens ela não responde Meu pensamento é que está contra o homem Mas o amor dela eu não quero mais não Procurar alguém Isso é pisada de vaqueiro Pra tocar no seu paredão Alô meu parceiro E uma ferreira de vulgações O Potência dos Volantinhos É tão difícil de explicar O amor que eu sinto Por você Dá até vontade de chorar Sabendo que eu... Isso é pisada de vaqueiro Pra tocar no seu paredão Alô meu parceiro Santiago Silva da Marracoro E essa é nossa Não sei o que faz Esquecer lá não consigo Eu não bebo mais no copo Só bebo na boca do litro Me chamaram pra beber Eu disse eu não posso Porque agora eu sou o homem de fazer negócio Se eu continuar bebendo A mulher vai pedir o divórcio de dose Mas eu não bebo Tô bebendo é só de copo Me chamaram pra beber Eu falei o que é isso Esse... Eu não sei o que é isso Bota pra tocar no paredão, isso é pisada de vaqueiro Alô meu parceiro João, famosinho de Barra Bahia, tamo juntos Pode ligar o paredão e avisa pras gatinhas que eu tô chegando Isso é pisada de vaqueiro, tocando piseira, a galera gostando Pode ligar o paredão e avisa pras gatinhas que eu tô chegando Isso é pisada de vaqueiro, tocando piseira, a galera gostando Bota a marcha reduzida que a festa vai começar Chama na bota papai, isso é pisada de vaqueiro E essa eu ofereço pro meu parceiro Jake, sua esposa Alô meu parceiro Marilson, infundações, bota pra moer As gata tudo doida, descendo até o chão Já está tudo preparado, pode ligar o paredão Eu não ligo pra nada, eu quero é farrear Oi, isso é infalente É pra tocar no paredão DJ Chagas Filho, o moral do Piauí, tamo junto Se tá na dúvida Vem me não perguntar mais se está tudo bem Nem quer saber o que você sonhou E não te ajuda Você fica em só Léo Bahia, o pancadão zangado O negócio bom, literalmente apaixonado, hein Pra tocar ao seu coração Vem comigo assim, ó Vem, fala comigo Eu preciso ouvir tua voz Eu estou aqui pra te ouvir Fala Oi, isso é infalente Portal da divulgação Divulgando que é sucesso Tamo junto Tu imba-se, né? Ela me deixou aqui E agora vive por aí Não sei da noitada Não sei da balada E eu fico aqui Com a solidão Vi um post dela Léo Bahia, o pancadão zangado Pra vocês Mais uma vez Com o trem bala carregado de paixão, hein Isso é Léo Bahia do volume 3 Distante de ti Não sei onde ir Tudo é solidão Me perco na estrada Não sei de mais nada Choro de emoção Simbora, meu filho Isso é isolente Quero mandar uma roupa pro canal O meu conhecido Félix Divulgações O portal de Chique Chique Tamo junto Era pra ser só um outro Cara, como qualquer outra Em uma palavra Simplesmente se apegar Nada além de ficar E você veio se envolvendo De um jeito diferente Que feriu-se um brinco Você aceitou E a gente começou Uma... Vamos lá mostrar De seus nobres Gravando seu segundo CD Ao vivo Simbora A simplicidade do forró pra você é o win A simplicidade do forró pra você é o win E dança assim Não me leva para o mal Dança aqui lá Eu também Estou no alto astral Dança aqui E continuamos no clima de lambada pra você Os pobres Eu fui ao baile lá na casa de Simão Todos estavam dançando Sem haver preocupação Gritou Maria bem no meio do salão Para a festa, para tudo Que morreu, mano, é João Chegamos lá e ele só tinha desmanhado E o velho apavorado Da mulher gritava assim É isso aí Todo mundo lambardeando com o forrózão Os nobres ao vivo pra galera Ti, 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 bem 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 Obrigado.